Fila do Açougue, quinta-feira, cinco e meia da tarde. Vá, Guri, me vê aí uma picanha e um colchão mole. Aí, o gaúcho aqui quer uma picanha e um colchão mole, hein? Vai fazer a festa, hein, gaúcho? Mas qual é a graça, posso saber? Estou rindo do quê? Desculpa, senhor. É que o senhor chegou aqui com esse sotaque, pedindo uma picanha e um colchão mole, pô. Não deu pra deixar de fazer piada de gaúcho, né? Sei, sei. E vocês são todos uns idiotas, isso sim. Eu vou embora desse açougue, cara. Magoou, hein? Bah, mas isso é um absurdo. Só porque eu sou gaúcho eu tenho que ficar aguentando este tipo de piadinha idiota. Mas que droga, quem poderia me ajudar? Já sei, vou chamar o Capitão Hétero. Olá, amigo. Ah, Capitão Hétero, você precisa me ajudar, cara. Eu não aguento mais ouvir piadinhas de gaúcho, dizendo que gaúcho é viado, que gaúcho é isso. Ora, mas o que é que tem? Bah, o que é que tem que eu sou macho, tchê? Sou casado. Hum, casado, é? Pois claro que sou. Inclusive não vejo a hora de chegar em casa e arrancar a calcinha da minha mulher. Ah, sexo com a esposa. Mas que nada, tchê. Arrancar a calcinha dela que tá me apertando as bolas barbaridade, tchê. Quer dizer que você é... Tchê, eu não espalhe, tchê. Senão vai queimar o meu filme ainda mais. A qualquer hora, em qualquer lugar, Capitão Hétero, o defensor das minorias.